Olá seja muito bem vindo você está no canal bate papo veg e hoje nós vamos fazer uma receita de esfirra vegana eu vou ensinar a massa gente é a melhor massa que eu já provei na minha vida é uma delícia e é simples de fazer eu vou explicar bem detalhadinho passo a passo não tem como errar o recheio da esfirra você pode fazer do jeito que você quiser o seu preferido eu já fiz com pts fica muito bom já fiz com legumes palmito você pode fazer com brócoli com espinafre enfim o que a sua imaginação mandar o que você tiver na sua geladeira o que você tiver em casa e o que você gostar então sem mais demora vamos lá para a cozinha fazer a nossa receita em uma bacia ou bowl coloque uma xícara das de chá de água morna adicione uma colher das de sopa de açúcar um envelope de fermento biológico ou duas colheres das de sopa bem rasas do fermento seco nesta etapa apenas polvilhe o fermento seco sobre a mistura de água com açúcar e espere o fermento ativar são alguns minutos 10 15 minutos no máximo note que o fermento começou a criar bolinhas ele fica com aspecto esponjoso é assim mesmo agora é o momento de adicionar os outros ingredientes uma colher das de sobremesa de sal um quarto de xícara das de chá de óleo vegetal misture tudo bem e vamos começar a adicionar a farinha de trigo são aproximadamente 3 xícaras e meia e eu estou usando metade de farinha branca e metade da farinha integral vá colocando aos poucos até dar o ponto da massa no começo quando você começar a adicionar a farinha você vai mexendo com a colher mesmo mas vai chegar no ponto que você vai colocar a mão na massa o ponto ideal da massa é quando ela desgruda totalmente das mãos e a partir daí é preciso sovar bem a massa para que ela fique bem macia a sova é muito importante para ativar o glúten da farinha você deve sovar a massa até que ela fique bem elástica e lisa um bom teste é você apertar a massa com o dedo e observar se ela começar a voltar está no ponto e o segredo de uma massa bem macia fofinha é o quanto você sova com o tempo você vai pegando o jeito com a prática mas sovando a massa por 10 a 15 minutos não tem erro a massa já chegou no ponto ideal agora eu vou cobrir e deixar descansar até dobrar de volume aproximadamente 45 minutos a uma hora a massa já dobrou de volume agora eu vou apenas apertar para retirar o ar e não tem necessidade de ficar amassando de novo é só mesmo retirar o ar da massa divida a massa e abra com rolo numa espessura de um centímetro aproximadamente abra a massa do centro para as bordas fica mais fácil e mais homogênea assim como mostra no vídeo depois corte a massa em círculos use qualquer coisa redonda que você tiver em casa pode ser uma tampa de um vidro de algum pote redondo e do tamanho que você quiser você quem decide se vai fazer mini esfirras ou esfirras maiores fiz um recheio de palmito e legumes você pode usar pts, espinafre, brócolis, fica tudo muito bom coloque uma porção do recheio no centro do círculo modele as esfirras conforme você vê aqui vou modelar mais uma para você ver bem os detalhes depois coloque em uma assadeira untada deixe crescer novamente por aproximadamente 15, 20 minutos enquanto você aguarda as esfirras crescerem pré aqueça o forno a 180 graus é opcional mas se você quiser pode pincelar as esfirras com uma mistura de shoyu e água quando você colocar as esfirras para crescerem e antes de levar ao forno é recomendável você fazer esse procedimento na minha receita eu não fiz isso porque eu uso farinha integral e como eu usei meio a meio, 50% da integral e da branca ela já fica com uma cor bem bonita então é desnecessário depois de 15, 20 minutos leve ao forno por 30, 40 minutos ou quando você notar que as esfirras já estão coradas por cima gostou da receita? não é uma receita complicada se você não tem prática com massas você precisa começar só tem um jeito de aprender e fazendo e é com a prática, com a experiência que a gente vai conseguindo e vale a pena tentar porque você vai poder fazer muita coisa em casa pães e tantas coisas boas e se você gostou deixa o seu like se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se para não perder nenhuma das nossas receitas muito obrigada por assistir ao vídeo e até a próxima